Meus amigos, vamos cantar uma musiquinha pra espantar pra bem longe esse coronavírus daqui. Quem vai me ajudar a cantar são os meus netinhos, o Guga e a Pipili. A criançada ficou em casa pra se proteger do vírus que chegou. Fiquei com medo, mas já calmei, depois que eu vi os vídeos do vovô. Sai pra lá, corona, seu safadinho, da minha casa eu não saio não. Vou me cuidar e ficar bem forte, parecendo mesmo um leão. Hum, eu sei que vai durar essa quarentena com muita água e sabão. Corona, some daqui, faz um favor e some daqui. Hum, não adianta mais, pode vir que eu tenho meu álcool em gel. Corona é muito cruel, logo vai pro beleléu. Na escola eu não vou mais não, faço sozinho a minha lição. Brincadeiras tem de montão, que o corona se acabe. Ele tem mais a que fugir de mim, na quarentena fico até o fim. Meus pais em casa vão cuidar de mim, que o corona se acabe. Que o corona se acabe. A criançada ficou em casa pra se proteger do vírus que chegou. Fiquei com medo, mas já acalmei Depois que eu vi os vídeos do vovô Sai pra lá, corona, seu safadinho Da minha casa eu não saio, não Vou me cuidar e ficar bem forte Parecendo mesmo um leão Hum, eu sei que vai durar Essa quarentena com muita água e sabão Corona, só me dá aqui Faz um favor e só me dá aqui Hum, não adianta mais Pode vir que eu tenho meu álcool em gel Corona é muito cruel Logo vai pro Beleleu Na escola eu não vou mais não Faço sozinho a minha lição Brincadeiras tem de montão Que o corona já cabe Ele tem mais é que fugir de mim Na quarentena fico até o fim Meus pais em casa vão cuidar de mim Que o corona já cabe Que o corona já cabe Que o corona já cabe Que o corona já cabe